Um belo dia nos saudosos anos 90, você estava assistindo o Fantástico junto com seus pais. De repente, entrou um clipe de uma música grudenta, melancólica, e as Maria Shampoo, todo doida de paixão. E esse troço invadiu as rádios, os clipes da MTV e o Xtreme, acabou ficando conhecido como a banda da More Than Words. O que é... uma injustiça. Com seis discos de estúdio, é óbvio que eles fizeram outras músicas bem legais. O que torna o Xtreme uma das bandas mais injustiçadas aqui por terras brasileiras. Mas quem é fã de hard rock e um estudioso do subgênero sabe, os caras fizeram outras coisas muito fodas. Vamos então saber que fim deu o Xtreme, como é que estão os caras e os membros da banda, os donos de um dos maiores clássicos do rock chicletudo dos anos 90. Estamos começando a segunda temporada do Por Onde Andam. Tudo começou no final dos anos 80, quando os mal acabado, Nuno Bittencourt, Gary Cheroni, Paul Geary e o Pat Badger formaram oficialmente o Xtreme. Em 88, eles fizeram um som lá para as bandas de Boston, abrindo o show do Aerosmith. E uns olheiros viram potencial na banda e investiram. Então em 89, eles lançam o seu primeiro disco, o Xtreme. Mas a primeira obra deles não foi nenhum sucesso comercial de vendas e tal. Mas entre os músicos foi um sucesso, pois o Mr. Nuno demonstrava uma enorme técnica, energia e velocidade em seus riffs. Esse disco é cheio de energia e um groove violento. Se você fica só ali pensando na Modern World, está perdendo um baita discão, a lá anos 90. Mesmo sem um sucesso global com a primeira bolacha, o Xtreme caiu na boca da mídia e muitos diziam que o Nuno era uma espécie de novo Van Halen. E aí, concordam? Tinha também um lance, assim, de uma confusão de tentar enquadrar o som do Xtreme num único subgênero. Os caras eram hard demais para ser heavy metal e heavy metal demais para ser hard. Tinha também uma pegada mais do funk rock, do funk metal, daquelas influências ali do Fate No More e do Red Hot Chili Peppers. Traduzindo o som do Xtreme, tinha aquela pegada do final dos anos 80 e começo dos 90. Uma verdadeira salada mista de subgêneros. O disco pode não ter sido um sucesso, mas eles conseguiram fazer parte da trilha sonora de um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde, o filme do Bill e Ted. A gestão de saco pra muita gente chegou nos anos 90 com o clássico Pornografite e nele continha a famigerada More Than Words. Mas essa porra você já conhece. Vamos falar das outras músicas desse disco, né? Apesar de a More Than Words ter colocado os caras em evidência mundial, outro hit também pegou lá fora, a Holy Hearted. Mas Pornografite vai além dessas duas famosinhas. Ali, o som da banda começou a mudar e se firmar ainda mais no heavy e hard rock. A cozinha batia na cara forte, pelo fato de serem um quarteto. E sem guitarra base, o baixo moia os ouvidos e o groove se fazia presente de forma natural. E isso é muito bom, porque geralmente as bandas matam o baixo. Triste isso, mas é um fato. E esse lance todo do baixo na cara dava uma crueza bem interessante e peculiar no som do X-Treme, que apesar de técnico na guitarra, tirava a banda do eixo daquelas bandeca glam mela cueca. Depois do Pornografite, que foi o auge dos caras, eles lançaram mais discos. Mas nenhum com o mesmo apelo comercial da segunda bolada. E é aí que o negócio causa reiva, porque até eu, que não sou um exímio fã de hard rock, admito. Os caras fizeram muita coisa foda depois da More Than Words. E a galera só dá atenção pra esse hit, seja por bem ou por mal. Pois é, como eu disse no começo, se você se limita a um único hit do X-Treme, você está perdendo uma baita banda. Principalmente se você gosta de hard rock. Eles entraram num hiato de discos novos de 95 até 2008, quando voltaram ali com o Saudade Rock. Eles entraram num hiato de discos novos de 95 até 2008, quando eles retornaram com o Saudade Rock. Mas que fim deu a banda que embalou muitos corações partidos pelas morenas ao redor do mundo com a More Than Words? Vamos saber agora. O X-Treme mesmo continua firme e forte. Lançou agora em 2023 um novo disco, o Six, com o puro creme do hard rock. Durante o dito hiato do X-Treme, o Gary virou o vocalista do Van Roo. O batera Paul Geary fundou a Global Artist Management e empresariou o Godsmack. Sim, a banda do filme Escorpião Rei. Patrick Badinger tocou baixo no disco de 91 do Danger Danger, o Screw It, e em 2017 fundou uma banda de tributo ao Eagles. Já o Nuno, na época do hiato, seguiu em carreira só. O X-Treme lançou essa última bolacha agora com uma única alteração na formação, o batera, que hoje conta com o Kevin Figueiredo. Ah, detalhe, o Nuno Mittencourt é português. E tem um caso bem interessante dele com o Felipe Andreoli do Angra. Ele conta aqui nesse vídeo, aqui embaixo, dá uma assistida, porque tá bem legal essa série. Pra finalizar, seria repetitivo aqui. Se você perde o seu tempo, fica só lá escutando a Modern Words, ou odeia essa música e tudo mais, você tá perdendo uma baita banda. Pegue os discos antigos ali, principalmente da primeira fase ali, e ouça, porque tem muita coisa boa. Se você gosta de um som noventista, com as características ali de hard rock, com a pegada do funk metal e heavy metal, você tá perdendo, cara, uma puta banda. Ouça os discos ali da fase dos anos 90, porque tem coisa boa. É meu conselho pra vocês aí. Até a próxima, um abraço.